Os chakras são pontos energéticos situados em nosso corpo que quando em perfeito funcionamento proporcionam uma sensação de liberdade e satisfação. São sete os principais chakras, sendo um deles relacionado ao sexo. É importante saber que se esse chakra estiver bloqueado, pode haver problemas que vão desde o medo à dependência emocional. Localizado de 3 a 4 centímetros abaixo do umbigo, o chakra sexual trabalha com a produção de adrenalina, a criatividade e, claro, a energia sexual, regendo os órgãos sexuais. Quando esse segundo chakra está em equilíbrio, em harmonia, homens e mulheres têm a chance de viver uma união sexual bastante prazerosa. Além disso, com a alegria fazendo parte da rotina, a pessoa sente-se livre para se entregar a uma paixão, envolvendo-se inteiramente. Para começar a ativação, é preciso lembrar que é fundamental ter o corpo e a mente preparados. Reserve um momento só para você para que a ativação do chakra sexual seja plena. No ambiente de total tranquilidade e silêncio, fique em paz consigo mesmo e sinta a energia solar na região do umbigo e depois no estômago. A todo momento, busque somente pensamentos positivos. A cromoterapia pode ser uma forte aliada no processo de ativação. Como esse chakra está ligado à cor laranja e também às pedras calcita laranja, cornalina, coral e opala de fogo, use e abuse deste tom. De forma equilibrada, espalhe esta tonalidade na coloração do quarto, como por exemplo, em lençóis, toalhas, roupas íntimas e sabonetes. Cristais no tom laranja também são de grande ajuda. Macap살�abyte Teremos que ativação das que pesquisas têm do det cm. Obrigado. Amém.